Hi guys, how are you? In today's video, I present the new version of the VM Brazil AA Controller app Now with the option in English. Follow it! Então galera, no vídeo de hoje, eu e o Marcelo Tinoco estamos apresentando uma nova versão do aplicativo VM Brasil AA Controller Agora versão 5.5, com a opção de escolher entre português e inglês Então assim, a gente percebeu que o nosso aplicativo está atingindo outras nacionalidades Tivemos um caso aí de uma pessoa que acompanha o nosso canal lá da Tailândia, por exemplo É um idioma totalmente diferente de um tailandês e de um português Então acho que nada mais justo dar essa opção de inglês para atingir novos públicos Então acho que é válido essa nossa atualização E antes de eu começar a explicar e mostrar para vocês a nova funcionalidade Eu queria deixar bem claro Eu não falo inglês, tenho inglês básico Então assim, estou fazendo esse trabalho de graça O Marcelo Tinoco também Então assim, se alguém encontrar algum erro de tradução Ou em alguma pronúncia nossa Não falarmos corretamente Eu não quero que venham os professores pasquales do inglês a vir criticar Eu já recebi muitas críticas aqui no meu canal Então assim, se alguém for contra, achar errado o meu inglês Quiser me corrigir Pague um curso para a gente É bem-vindo, tá? Uma doação Eu peço desculpas aos outros inscritos Mas eu acho que é interessante eu já expor isso Porque eu não gosto de trabalhar com inglês justamente por isso Eu já fui muito criticado Então assim, a gente faz um trabalho de graça E para ouvir críticas Então se for assim, a gente encerra tudo e ponto final Ou a gente passa a cobrar Mas bom, não vamos ser tão radicais assim Vamos continuar o nosso trabalho Mas é apenas um alerta aos críticos da língua inglesa Então, seguindo aqui com o vídeo Eu vou apresentar para vocês a nova versão do VM Brasil A Controler Versão 5.5 Com a opção em inglês e em português Então galera, assim, o primeiro passo Que está instalando essa versão É você vir aqui nos seus aplicativos E desinstalar a versão antiga Então é só clicar aqui, ó E já vai sumir Ó, já foi desinstalado Então galera, o segundo passo é realizar o download O download da nossa aplicação Do VM Brasil A A Controler Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo E assim que você realizar o download Você pode ter um problema Com o seu gerenciador de downloads Vamos fazer um exemplo aqui Estou realizando o download Pronto, ó Finalizou Vou clicar aqui em abrir Se você tentar instalar Dependendo da sua Do seu gerenciador de downloads Pode dar um erro, tá Então não vai funcionar Então recomendo sempre Utilize um gerenciador de arquivos Do seu celular Por exemplo, na Samsung Meus arquivos Ou algum outro de sua preferência Como o Xplore Ó, aqui no da Samsung Eu vou na versão 5.5 Ó, ele deixa eu instalar Agora também você pode estar utilizando O que eu sempre recomendo O Xplore Você vem aqui em downloads Vou localizar aqui a versão 5.5 Então aqui, por exemplo Eu vou fazer um teste aqui Com essa versão Ó, também deixa eu instalar Então assim Se você tiver algum problema Em relação a instalação Do aplicativo Lembre-se de estar trocando O seu gerenciador de arquivos Então mais voltando aqui Vou utilizar o da Samsung E vou instalar a versão 5.5 Pronto, ó Terminamos Aqui a instalação Então galera Após a instalação Vamos clicar aqui Me vem o Brasil A Controller A versão 5.5 E aqui temos duas opções Tem uma opção em português E uma vez Vamos entrar aqui Primeira na português Não dá nada, tá? Então é Todos os aplicativos Que já temos aqui Estão disponíveis Lembrando que O aplicativo AABR Reflector Ainda não está nessa versão Ela está em testes Então em breve Vamos disponibilizar Mas nesta versão Não temos ainda disponível O aplicativo AABR Reflector Ou seja O aplicativo nosso Meu e do Marcelo Continua com o responsável Por espelhamento de tela Em breve Mas voltando aqui Se eu clicar aqui em sair Ele tem uma mensagem Aqui, um alerta Em português Está abrindo novamente Clicando em inglês Temos aqui todas as opções Em inglês Para estar ajudando O pessoal Que tem alguma dificuldade Em entender o português E o mais interessante Quando clicamos aqui Em Na parte do nosso aplicativo AABR Authenticator Ele está em inglês Então é É muito bacana Deixa eu estar abrindo ele aqui Eu já fiz a instalação dele Em alguns testes Eu localizei ele aqui E pronto Temos ele traduzido Para o inglês Então é bem bacana Então Está uma solução 100% Na língua Inglês Se eu clicar aqui em voltar E se eu sair Também o alerta Está em inglês Então ficou bem Bem legal Então galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Foi demonstrando a nova versão Do aplicativo VM Brasil AA Controller Versão 5.5 Agora com a opção Do idioma em inglês Para estar ajudando Mais pessoas aí Que vem Cada vez mais Vem acompanhando o nosso trabalho O meu do Marcelo Tinoco Agradecer novamente O Marcelo Tinoco Por essa parceria aqui A gente fez uma força tarefa Em quatro mãos Para estar traduzindo E adicionando O idioma em inglês Aqui no aplicativo Em breve Vamos disponibilizar O aplicativo ABR Reflecto Então Frisando novamente Nessa versão Que eu estou fazendo Nesse vídeo A versão 5.5 Não tem o ABR Reflecto Então em breve Vamos disponibilizar Assim que terminar Nossos testes Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí